Olá Herb, o dia 1º de janeiro foi marcado por tragédias em Teixeira de Freitas. Três jovens morreram afogados no Rio. Eles estavam com um grupo de amigos. As vítimas foram Moisés Mergaço, de 13 anos, Bruno Oliveira Gomes, de 16 anos e Eduardo Alves da Silva, de 19 anos. Uma criança de 8 anos também morreu afogada aqui na Prainha. A vítima foi identificada como Anne Micaele Souza de Sena. Os corpos foram encaminhados para o IML. Para as famílias, o momento é de desespero e dor. Não tem explicação para a gente falar, né? Não tem como. Porque a gente não espera, a gente não espera, né? Essas notícias, essas notícias ruins. Minha mãe tá uma coisa que não quer conformar, não quer aceitar, né? Que ninguém se aceita a morte, né? Mas é ruim, doído. Logo após a necrópsia, o M.L. liberou os corpos das vítimas. O velório dos jovens foi regado de muita tristeza. É um momento muito triste, né? Uma dor muito grande que a gente sente, né? Perder um filho assim, desse jeito, né? Eu tô me sentindo muito triste. Eu tô aqui mesmo porque Deus, Deus tá me confortando, Deus tá me dando força. E pra mim conseguir, né? Vencer essas dificuldades. Mas eu tô por dentro, meu coração tá sangrando, né? E eu tô muito triste por isso que aconteceu. Mas é coisa da vida que todo mundo tem que passar por isso, né? E que Deus, eu tô pedindo a Deus força pra que eu possa vencer essas dificuldades. O que eu tô sentindo agora eu não desejo pra ninguém, né? Nem pro meu pior inimigo eu não desejo que sinta o que eu tô sentindo. Voltamos para o estúdio da TV Subaía. É com você, Herbie.